Galerinha, estamos mais uma vez aqui no Fião, dessa vez para fazer uma entrevista show de bola com a torcedora lá da equipe da Vila Pernambuco. Vanessa, conta as emoções da partida de hoje, já que você não perde um jogo da sua equipe. Ah, sim. Foi muito tenso o jogo, mas a gente tem fé em Deus que a gente ia conseguir. A torcida está sempre incentivando um menino. E acreditar, é não desistir. Sempre tem que ter dando força para o menino, porque o menino, os jogadores precisam da gente. Então, a gente também precisa do jogador. Então, a gente tem que manter eles incentivados, motivados e confiar que vai dar tudo certo. Será que essa torcida vai trazer alguma novidade, alguma surpresa para os próximos jogos, já que o torcedor é bastante aqui efetivo no campo? Não sabe, né? Quem sabe mais na frente, né? Se eles fizerem um bom jogo no próximo jogo, a gente não faça, né? Porque assim, a torcida, onde a Pernambuco está em jogo, qualquer ocasião, a gente está lá, né? A torcida está em peso, porque a gente não pode desistir. Seja na vitória, seja na derrota, a gente está lá. Porque é a gente que faz o jogo acontecer. Pois é, galera. Essa foi a palavra da torcedora Vanessa. E isso aqui que fique de exemplo, sirva de exemplo para todas as equipes virem com o seu torcedor para prestigiar este futebol aqui da nossa cidade, que é um campeonato de sub-20. Tem mais algo a falar, Vanessa? Não, só temos que agradecer a Deus por conceder nessa classificação. A gente confiou muito. Acreditamos. A gente está até desanimado, mas quando a gente acredita, vai dar certo. E eu quero aqui mandar um alô para toda a torcida Pernambuco que está nesse jogo. Para os que estão em casa também, está acompanhando. Um alô bem grande.